Nesta data, a Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, efetuou a prisão de um suspeito de 23 anos por homicídio ocorrido lá no bairro São Joaquim, em novembro do ano passado. Na ocasião, conforme as apurações, esse suspeito, acompanhado de um adolescente, resolveram ceifar a vida da vítima de 20 anos de idade, em razão desta, em data pretérita, ao ter realizado o cometimento do crime de roubo naquele bairro, naquela região, ter delatado o seu companheiro, o seu comparsa daquele crime, deste crime contra o patrimônio. Esse comparsa é o menor adolescente e frator envolvido aqui neste homicídio e que, acompanhado do maior de 23 anos preso nesta ocasião, ceifaram a vida da vítima. Durante as investigações, foi possível ainda aquilatar que a motivação inicialmente aventada conforme o coletivo que seria passional, no entanto, durante as investigações não se confirmou, tratando-se, na verdade, de uma vingança. Ademais, a arma utilizada no crime, conforme levantado pelos agentes, desespecializada e corroborada com prova testemunhal, fora solicitada um ébrio habitual, uma pessoa que vive embriagada pelo bairro, que estava lá, próximo ao bar, de fronte ao campo do bairro Joanopes, e o maior hoje preso, aproveitando-se desta situação, pegou-lhe a faca e acompanhado deste adolescente e frator, ceifou a vida da vítima. O suspeito agora será colocado à disposição da justiça, foi cumprida a prisão temporária, que tem um prazo de 30 dias, certamente será prorrogada, e ao final do inquérito, após o relatório final, representado por sua prisão preventiva. O suspeito agora será colocado por sua prisão.